Nós vamos voltar a falar do Plano Safra. Além de mais recursos para a agricultura familiar, o Plano Safra prevê ainda uma série de ações para fortalecer os pequenos produtores. A produção é diversificada na propriedade do agricultor familiar José Pereira. Ele e a esposa vendem tudo o que produzem em feiras e para o governo, por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que encaminha os produtos para entidades de assistência social. Tudo é orgânico. Não bota agrotóxico e nem química. É só o orgânico. O que eu uso aqui é bocache. O repelente é feito por nós mesmos, com alho, pimenta do reino, pimenta malagueta. É o fumo, nós usamos também o fumo. Mas há um ano, a produção do Seu Pereira ganhou um novo fôlego. Depois que ele teve acesso ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E conseguiu financiar um pequeno trator. Era muito difícil da gente trabalhar a braçal. Quase ninguém estava encontrando também os companheiros para trabalhar no braçal. E o que nós decidimos é que eu me ajuntei junto com a Ematé, né? E eles me ajudaram a financiar um atobatinho, né? Um tratorzinho, né? Para me ajudar. É como eu fiquei mais aliviado, né? Mais tranquilo, faço meus serviços na tranquilidade. O mini trator do Seu Pereira foi adquirido com dinheiro do PRONAF e vai ser pago de forma parcelada até 2020. Mas além de financiar o investimento em máquinas e equipamentos, o programa apoia projetos de agricultores familiares para melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais e também para custear despesas com a produção durante a safra, gerando mais renda e aumentando a produtividade no campo. O Plano Safra 2015-2016, anunciado hoje, prevê mais de uma dezena de linhas de financiamento. Entre elas, custeio da produção, investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura, produção orgânica e agricultura sustentável. As taxas de juros variam de 0,5% a 5,5%. Mesmo no contexto dos necessários ajustes fiscais em que vivemos, conseguimos ampliar os recursos para esse Plano Safra e manter as taxas de juros reais negativas. Isso demonstra o compromisso da presidenta Dilma com aqueles que mais precisam e que mais trabalham para produzir o alimento das famílias brasileiras. Também estão previstos R$ 1,6 bilhão para compras pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Foi anunciado ainda que pelo menos 30% das compras de alimentos da administração federal vão ser da agricultura familiar. Que a agricultura familiar possa vender pelo menos para 30% da demanda, ou possa cobrir pelo menos 30% da demanda. Esses 30% consumidos pelos órgãos do governo vão garantir, portanto, um mercado muito robusto para a agricultura familiar. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda a criação de um Programa de Fortalecimento do Cooperativismo na Agricultura Familiar, que vai oferecer assistência técnica para mil cooperativas do país nesta safra. É o Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo da Agricultura Familiar. Nós precisamos saber que é muito importante que cada um tenha ali a sua propriedade familiar, mas que seja possível se organizar e tornar comum uma série de práticas, principalmente quando se tratar de agroindústria. Quanto mais cooperativada a agroindústria, mais forte, mais eficiente ela poderá ser. E para os agricultores do semiárido, o Garantia Safra continua com o benefício de R$ 850,00. 160 mil famílias da região vão contar ainda com assistência técnica e acesso ao microcrédito rural, com juros de 0,5%. 應entú. amendmentú.